Música Foi prorrogado para o dia 29 de agosto o prazo de inscrição na 8ª Primavera dos Museus. A ação tem o objetivo de mobilizar museus de todo o país em torno de um mesmo tema. Neste ano o tema é Museus Criativos. A realização das atividades fica sob responsabilidade das instituições culturais que podem inscrever oficinas, seminários, exposições, entre outros eventos. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Museus, que é o www.ibran.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo. Música